Uma velha barbearia Sorrindo a mão acenou Nessa hora o viajante Para o barbeiro sorriu Foi dizendo àquela loira Nos meus braços já dormiu Ainda sinto o calor Do seu corpinho macio Mas o final da história O barbeiro impediu No pescoço do freguês A navalha foi gostando Dizendo à loira não é Quem você está pensando Esta moça é minha filha E sei quem estou criando Agora vai me provar O que está me falando Quando o viajante viu Seu pescoço em perigo Tremendo e suando frio Disse calma meu amigo Nunca conversei com ela É verdade o que digo Foi num sonho que eu vi A sua filha comigo O barbeiro acreditou O barbeiro acreditou No que dizia o rapaz Como sonhar não é crime Deixou ele ir em paz Mas se o medo ferisse Tinha ficado os sinais Isto serve de exemplo Para quem fala demais A sua filha que vai vir No ganho Mas no ganho Eu também Se for Dodua Caos Eu também